Atenção, preste muita atenção, vocês estão preparados para ouvir o som que vai contagiar vocês? Médios Aerostop, alto-falante vulcano, notalo e cornetas estralando muito. Com vocês, ele mesmo, Mini Paredão Prime Chic, conquistando o Brasil. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Médios Aerostop, alto-falante vulcano, notalo e cornetas estralando muito. Médios Aerostop, alto-falante vulcano, notalo e cornetas estralando muito. Médios Aerostop, alto-falante vulcano e cornetas estralando muito. Médios Aerostop, alto-falante vulcano e cornetas estralando muito. Médios Aerostop, alto-falante vulcano e cornetas estralando muito. Médios Aerostop, alto-falante vulc ineffective. Legenda por Sônia Ruberti